Oi gente, hoje eu estou com o Heitor, que trabalha no ICMBio, obrigada por se disponibilizar, conversar com a gente. E a gente vai ter uma conversa um pouco sobre a área de conservação e um pouco sobre o trabalho que é desenvolvido em um lugar como o ICMBio. Então eu queria te perguntar primeiramente, qual que é o seu papel no ICMBio, o que você faz? Eu entrei, nem era ICMBio ainda, era IBAMA, em 2002, em 2008 veio a divisão do IBAMA. E surgiu o ICMBio e aí eu fui transferido para o ICMBio. O ICMBio é responsável pelo centro de pesquisa e pelas áreas protegidas, pelas unidades de conservação. Então eu trabalho dentro de uma unidade de conservação, que é a APA do Anhão do Mirim. Somos poucos funcionários e a gente faz absolutamente tudo que você imaginar que faz uma unidade de conservação. Não tem tanta divisão de trabalho. Então, aí como, assim, acho que a primeira pergunta que vem na minha cabeça, assim, que provavelmente devem vir na maioria das pessoas que estão nessa graduação ou alguma coisa. Você disse que a gente, que você faria tudo dentro de uma área de conservação, todo o trabalho. Mas o que exatamente você faria? Como que seria essa rotina de trabalho? Então, a unidade que eu trabalho é uma unidade marinho-costeira. Então eu trabalho tanto com os ambientes costeiros quanto com o próprio mar. E as atividades da unidade de uso sustentável, então, tem atividades econômicas acontecendo. Tem moradores e atividades econômicas dentro dessa unidade de conservação. Aí eu trabalho com a questão da pesca. Então, discutir legislação de pesca, criar novas legislações, fiscalizar a ação de pesca, pensar em programas de apoio ao pescador, pensar em formas de fazer uma pesca com menor potencial de impacto. E a gente tem que trabalhar sempre isso em conjunto com os pescadores e com as outras instituições. Aí, a partir desse debate, a gente cria normas ou cria programas ou fiscaliza. Então, esse é um exemplo, assim, só com a pesca. Isso tem atividade de turismo. Então, é discutir como que as embarcações, as espunas, devem abordar os golpinhos. Então, aí você cria programas de monitoramento de golpinhos, cria programas de fiscalização dessas escuras, se estão ou não fazendo os programacionamentos, se estão abordando de maneira correta. Você faz licenciamento. Então, licenciar algum grande empreendimento, ver quais são os impactos que ele tem para as unidades de conservação, e aí pensar em medidas ou para negar o empreendimento, ou para aprovar, ou para aprovar como condicionante. Então, é uma maneira que diminua esses impactos negativos. Então, por exemplo, limpa banheiro se estivesse em funcionário, tem que estar em crise financeira, faz de tudo. Mas, então, toda essa parte de debate, tudo é feito entre vocês e a comunidade, não é? Isso. Mas, sempre tem um representante da comunidade, ou é aberto? As unidades, elas têm um conselho, que é um conselho de gestor, que reúne representantes das comunidades, das instituições. Esse é o espaço formal, mas amplo. E, além disso, você tem reuniões específicas com o setor. É uma instituição do turismo, ele faz uma reunião com os donos de escuras. É bem, tudo que tem, mas o espaço é maior, é o conselho. Então, sobre essa APA que você trabalha, eu queria saber um pouco, então, como que... Quem são as outras pessoas que trabalham por lá, que outras áreas, outros profissionais, né, de outras áreas. Tem o cenógrafo que trabalha por lá também, como que é? Trabalham lá. Quando eu entrei, a Chefa era uma oceano. É, formada pela Univar. Era um interessante conhecimento da oceanografia que ela tinha para a gestão. Aí, atualmente, tem... Eu que sou formado na Sociologia, e estou estudando aqui, inclusive, para... Eu vi que era necessário entender melhor a questão do oceano. Eu tenho um amigo que é formado em Agronomia e em Direito, outro que é formado em Economia, duas biólogas, três biólogas. Então, essa é a equipe que a gente tem hoje. E, se, por exemplo, eu quiser trabalhar no UCMDU, qual que é o processo? Primeiro, assim, a formação, ela é o cargo, que é um serviço público, então, o ingresso é por concurso. Então, você entra no cargo de analista ambiental. E ele é atualmente aberto para qualquer área, faz a prova com... Aí, a partir daqueles questionamentos que tem na prova, eles conseguem delimitar, mais ou menos, se é alguém que tem maior formação em... Se eles querem alguém com maior formação na área econômica, vão fazer questões mais voltadas para isso. Mas, é... Aí, então, é uma área que é aberta para todo mundo. Ela, quando eu fiz, era um concurso nacional. Então, tinha... São trezentas e poucas unidades de conservação e ainda era o IBAMA. Então, tinha tantas unidades de conservação quanto tinha muito forte questão do licenciamento, da fiscalização, mas de Brasília. E da parte administrativa também. Aí, você... Quando eu fiz, era por classificação. Era um sistema muito interessante, assim. A classificação que você tinha, você colocava a relação... Tinha lá todas as locações e você colocava. Ah, eu quero em primeiro S, segundo S, terceiro S. E aí, o primeiro lugar ia conseguir a sua primeira preferência. E aí, o segundo, então, ia até os últimos que pegavam o que... O que sobrava. Foi uma experiência que eles acharam positiva, mas, ao mesmo tempo, ela fez com que as pessoas ficaram lá para o norte e eram moradores do sudeste, sul, que quisessem voltar o mais rápido possível. Aí, depois, nos concursos seguintes, eles tentaram fazer o mais regionalizado. Então, eles abrem a vaga por estados e tem um perfil desejado, né? Mas o concurso, eu acho que a prova é a única para todos. Eu não tenho certeza. Mas a atuação tem, então, em todos os estados do Brasil. Isso, isso. E você... Isso é uma coisa muito legal do semi-view. A hora que você fala assim, ó, cansei de trabalhar na APA do Nendo Menino, eu quero trabalhar em Rondônia. Você tem que conseguir argumentar pela transferência. Então, tem que ter, mostrar que você é mais necessário. É do interesse público que você vá para Rondônia. Ah, com certeza. Mas é muito comum, você... A história, muitas pessoas, né, começam em áreas que não tem... Não gostaria tanto. É uma integração, né, assim, tipo, várias experiências trocadas, tipo, profissionais que vêm de outras áreas. Você já foi para outra região? Eu entrei, quando eu entrei, entrei em Santa Catarina mesmo, numa floresta nacional de Ipiranga. Eu entrei em Santa Catarina, depois eu fui para Ibama para a Educação Ambiental, depois eu vim para a APA do Nendo Menino, mas eu sempre fico em um estado de Santa Catarina. Mas tem muita integração, eu fiz muito trabalho no Norte, Nordeste. E por que você escolheu aqui? Aqui na... A Santa Catarina? É, lá em Santa Catarina. Escolhi... Ah, porque meu sonho é sempre morar em Florianópolis, eu sonho de paulista. Eu sou paulistano, eu sonho de paulista, eu sempre fui morar em Florianópolis. Foi essa a razão principal. Mas a minha primeira escolha era nas unidades da capital. De uso sustentável, sempre gostei de trabalhar em sustentável. E aí depois, eu achei a minha quarta, quinta escolha, que era em Ibiranga. E nesse seu tempo de experiência, você viu meio que um padrão, assim, entre as demandas por região das APA? Não sei, nunca pensei nisso. É, tem, assim, acho que é muito mais depende da região, né? Então, você está trabalhando muito com a questão do extrativismo vegetal na Amazônia. Aí vai ser demanda dos seringueiros pensando em como fazer isso, né? Aqui nas APA, as posteiras, a gente tem muita atividade relacionada às principais atividades do mar. Então, assim, vai ser essencialmente a questão da pesca, né? Regulamentar a pesca, fomentar uma pesca sustentável e coibir uma pesca predatória. A questão do turismo, a gente tem que trabalhar integradamente com um turismo que não seja sedatório. A questão de, pra cá, a gente tem muita questão de esporte de recreio, lanchas, jet-skis, como é que você normatiza isso, né? Um desafio. Então, é... Eu acho que é mais ou menos isso. E a pressão urbana. Acho que isso é muito forte pra gente aqui no sul-sudeste. E é comum fazer pra... Chegando tanta gente que, como eu, quer morar em Florianópolis ou no litoral, como é que você faz pra colocar esse monte de gente do jeito que... Isso, é. Traia muito forte a questão do urbanismo, né? Obrigada, então. Obrigada, por sua disposição, participem, trabalhem nesse nível. Precisa muito a ser anólogos. Que ótimo. Bom, então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal pra gente. E se inscrevam no canal pra gente. Tchau, tchau.